O consultor de empresas e atual presidente do IRDS, Instituto Regional de Desenvolvimento Sócio-Econômico, Marcelo Daletese, ainda se recupera da Covid-19. O Covid, além de ser muito pesado, para quem pega mais pesado nos 14 primeiros dias, ele gera um enfrentamento pós. E esse enfrentamento pós é muito grande, porque é um processo infeccioso, muito intenso, que gera efeitos colaterais em todo o organismo. Marcelo está encontrando dificuldades para produzir o que fazia antes em menos tempo. Além de demorar mais, tem lapsos na memória. Eu tenho, às vezes, lapsos de memória. Também, dentro dessas características do Covid, eu tenho perda de dificuldades no sono. Isso também gera uma queda na nossa energia natural. E até também queda na visão. Então, também tem a capacidade visual, também decai. E o que são esses lapsos? Às vezes, você esquece. Ah, botei um café aqui. Você esqueceu que botou café ali. Às vezes, você troca uma palavra por outra. Achando que está certo. O Marcelo está entre oito de dez pessoas que tiveram a Covid-19 e apresentaram como sequelas dificuldades de concentração e lapsos na memória. O estudo foi realizado pelo INCOR, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da USP de São Paulo. Entre as consequências, também a pessoa pode ter sonolência, falta de equilíbrio e problema no raciocínio. Fomos ouvir um especialista que também foi vítima da doença. Tive muita dor de cabeça, febre, muita dor pelo corpo, perdi o paladar total, o cheiro, o olfato. Até agora, eu não recuperei. Perdi cinco quilos em sete dias. Mas, graças a Deus, estou bem. Voltei a trabalhar, já estou uma semana trabalhando. Ele também teve problemas neurológicos decorrentes da Covid-19. Lapsos de memória eu não tive. Graças a Deus, estou trabalhando normalmente e não tive. Eu tenho uma sensação que, às vezes, me falta a palavra. Eu vou falar e me falta a palavra, questão de milésimos de segundo e já volta. Tipo, se eu tivesse um pouquinho gago. Várias vezes ao dia, mas em seguida já volta ao normal. Mas a parte cognitiva, assim, lapso de memória, eu não tive. Mas tenho vários pacientes que tiveram, por exemplo, que vêm consultar com esse problema. Segundo o neurologista, há poucos estudos, mas já indicam o que ocorre com quem sofre a doença. Isso funciona, a gente chama de ADEM, que é uma encefalopatia desmelinizante aguda. Para vocês entenderem, é tipo se fosse um processo inflamatório em algumas áreas do tecido cerebral. Outra forma de acometimento é como doença cerebral vascular, entendeu? Faz uma vasculite e o tecido cerebral sofre em alguns pontinhos. Então, dependendo da localização, a gente tem um ou outro sintoma. Os sintomas da sequela são distintos entre os que tiveram a doença, porque as lesões no cérebro não são sempre nas mesmas áreas. Dependendo do local do tecido cerebral que o paciente apresenta essas lesões. E mais isso, não é nem diretamente relacionado à gravidade do quadro clínico que o paciente teve. Tem pacientes que fica na CT, vai para o tubo e sai sem nenhum desses problemas neurológicos. E tem pacientes que têm uma infecção leve, um acometimento leve, que nem chega a internar e faz, por exemplo, esses lapsos de memória que você está citando. A boa notícia é que, apesar dos estudos serem iniciais, esses problemas pós-doença não viram sequelas permanentes. A gente tem isso como transitório. Todos os pacientes que vêm sendo acompanhados têm melhorado. Então, a gente acredita que a média e a longo prazo não será uma sequela a isso.